Fala galera, aqui quem tá falando é o Paulo Vídeo Game, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui no Sonic Forces Sonic Forces Pra quem não conhece Sonic Forces É um jogo do Sonic Então galera, esse jogo aqui Ele é bem legal, mas é o seguinte Seguinte Nas cutscenes Tá aparecendo que a partida A gravação de partida Tá sendo interrompida Depois das cutscenes, aí que Volto a gravar, entendeu Então, eu Se tiver alguma corte aí no vídeo Alguma coisa sem sentir É porque a cutscene Foi pulada pelo Playstation mesmo, entendeu Então vamos lá Eu tô nessa fase aqui É assim que a gente ataca aqui Ai que bom Meu Deus do céu, vai que merda Beleza Ué, eu tô com o cara Ué Por que que tava pressionando pra mim Tá galera, eu tô aqui no Egito Tá galera, eu tô aqui no Egito Tá incrível, né Pra ver Ah, não entendi Entendi, entendi Espera, por favor Eu tô aqui com O outro boneco aqui Tá rainforest Eu tô aqui com a zona Tista Tata V по можно Cara da mama Tá Tá Tira 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 estão dentro da prisão dentro da piranha amor deus O que é que eu sou? Meu Deus! Não, 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 não passei! Meu Deus, tomei um dano ali. Eu vou pegar o chacupão. Ó, te parou pra o meu petaquião. Ah meu Deus! Beleza! Corre, corre, corre! Toma na engrenagem da pirâmide, o que nós temos que fazer? Pular? Não! Boa! Olha que legal! Toma! 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 Peraí, faltou um! Não! Ah, velho! Não! Vamos fazer aqui! Vai! Aeee! Vai aqui! Ah! O negócio tá chegando perto! É agora! Mas não tá dando pra ele! Eu não tô entendendo não! Tô! 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 Se eu tira, eu atirava num amigo desse, aí eles matavam o amigo dele. Então, fã, na moral fã, na moral, não buga, não buga, por favor, pelo amor de Deus, não buga, não buga. Aí, agora não morre. Oi, rapaziada. Gente, bato bichos. Tem dois aqui, não dá conta dos bichos aqui. Passei um, passei outro. Agora, vamos lá de novo, pega mais desses bichos, eu sabia que não é que ele pega mais. Ô, eu vou botir nitro, moral. Claro, eu esqueci, mas deixa seu like, mas aparece a mensagem aí, pra vocês deixarem seu like, provavelmente. Opa, eu sei. Ai, que bosta. Deixa eu subir o espaço. Ó. Mais dos bichos, ó, meu Deus, eu já tô enjoado. Opa. Olha, eu faço um chicote, ó. Tem uma área que eu fiz chicote. Ai, o que que eu fiz? Eu bati o chicote, não, na hora que eu bati o chicote, não. Não. Ai, que braço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o X, ô bichos. Aê. Ai, que saco, tem hora que eu não vai, eu não sei. Não. Ah, não. Ô, não. Que sacanagem com a minha cara. Não é possível. Ai, que saco, aí. Não, não, não. Entendi como é que faz, eu vou. Despertar o X, vai. Jogo, não. Jogo, ô. Pegou um like. Aê. Passamos, galera. Depois de muito esforço que passamos por esse cara aqui, vagabundo. Junto com o outro ali, que não é o som. Entendeu? Bissom compete. Clir. Com certeza vai ter uma catecinha agora. Ô, gente, o cara nem que tá de óculos de escuro, fui eu que criei, tá? Com certeza vai ter uma catecinha agora, então vai ter um corte agora. Estágio 8, estágio 8, vamos lá, no estágio 8. Tem que não merece ir no estágio 8, né? Agora eu tô sozinha. Eu vou ter que controlar dois personagens. Quase pequeno. Tô brilhando. Não é vincível, não. Mas é difícil. Tá, tá. Ninguém é bonito. Ninguém é bonito. Ih, que busto é esse aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Corre, Sonic. Corre, no fundo, você corre mais rápido que o Flash. Ah, o que que é isso? Eles atiram. Os bichos atiram. É, uns gants. Os gants. Pronto, acione mais rápido Toma, toma, toma Ai, nossa, nossa Ah não, agora não, ai sim, ai Nossa Toma, toma Ai, toma um negócio Ai Isso Então, Nerd O jogo aqui é muito bom Corre que o bicho vai ser Meu Deus O jogo aqui é muito bom, já Recomendo vocês abaixarem Ou comprar Eu não sei se ia estar de graça Acho que não O que é isso do Sonic 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 O que você tava andando no meu micrômetro Ô, que bota esse sobô Tô cansado ai Toma, toma Ah lá, tem mais deles ali Ó Seus cabos Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus, eu passei entre os bichos Passei entre ali, ó Entra Tô pronto Muito pronto Toma Eu vou, ai Tu WTF Usou voa Oi Tudo bem? Ander Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma Toma, toma, toma Ar, ar. Toma, 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 toma! Toma! Toma, toma, toma! Toma, 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 toma! Ah, meu. Olha lá, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. Tome. Olha. Toma, toma, toma! Toma. Ai, não consegui. Soni. Soni, que voador, meu Deus do céu! Não acerto, toma! Toma! Toma, 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 toma! Meu Deus, eu me dou! Eu vou lutar, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Derrotando uma cobra gigante, passeio da cruz! Derrotando uma cobra gigante, e assustou meu nobre! E aí, matando! É... Nice! Nice! Bom, galera, esse foi... Ih, ganhou uma medalha de prata, não é mesmo? Bom, galera, esse foi o vídeo... Gamer... Gamer... Não, copiai esse do branco. Não, pera aí, branco. Pode senter. E até o próximo vídeo. Tchau!